Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF Vídeo de hoje, a gente vai mostrar pra vocês aí, acabamos a evolução de um jogador Começamos outra evolução também Vamos abrir alguns packs É a nossa série aí, mostrando aí toda a evolução do nosso time desde o início do jogo até o final do IFC, beleza maninhos? Antes de seguir, queria agradecer a todo mundo que tá se inscrito no canal Obrigadão pessoal que também tá assistindo os vídeos aí Lembrando aí, que nós temos nosso grupo VIP de trade Se você quiser aprender a fazer trade, eu passo dicas de trade nesse grupo aí VIP Além de você conseguir análise pro seu time Se você tiver dificuldade com algum objetivo ou DME, eu explico como que funciona também Você tem suporte pra conversar diretamente comigo enquanto fizer parte do grupo VIP Mensalidade baratinho E o link tá na descrição desse vídeo, é só chamar lá TNF, querem entrar no grupo VIP Que eu explico melhor como que funciona, beleza maninhos? Temos o grande apoiador do canal aí Nossa patrocinadora oficial, Safe Coins O lugar que eu indico pro pessoal que quer comprar suas coins Lembrando que eles vendem coins em todas as plataformas No IFC 24 E várias pessoas assistindo meus vídeos já compraram com eles Inclusive tudo sempre 100% Beleza manos? Link na descrição desse vídeo Vamos que vamos galerinha Vamos pra mais um vídeo então E assim galera, temos alguns packs pra abrir também Eu vou mostrar meu elenco pra vocês Eu vou começar direto aqui Mostrando o nosso time Eu fiz algumas mudanças aqui Mas não quero que vocês prestem tanta atenção no elenco Porque esse não é o time titular Com exceção na verdade do Wambisaka Que foi o jogador que eu comecei a evoluir A gente acabou a evolução Vamos botar um contratinho aqui pra não perder o costume A gente acabou a evolução do jogador Ginabri E eu vou falar um pouquinho sobre a cartinha dele também Caso você queira fazer ele Já era uma evolução que demorou bastante Fazia bastante tempo que eu tava pra fazer e não acabava nunca Ele chegou aqui em um overall de 87 Ele é um jogador que dá pra jogar de atacante de ponta direita Meia esquerda e meia direita Então ele tem várias posições aí E a carta dele realmente ficou insana O cara joga muita bola Até mesmo de atacante Isso que eu joguei com ele sem cartinha nenhuma Aumentando os atributos Imagina ele com um caçador O que não ficaria top esse jogador Então é uma carta muito boa É bem verdade que o fôlego dele não é um dos melhores É 78 Mas ainda assim é uma carta bem legal Bem bacana pra quem tem time da Bundesliga Então a gente acabou evoluindo ele Já tinha evoluído antes o Igor Paixão Outro jogador muito top E a gente começou aqui o Wambisaka A gente vai dar uma olhadinha na cartinha Como é que ele fica depois de evoluído Só comecei a jogar aqui As primeiras partidas E ele vai ficar com 83 É o lateral direito gratuito Que eu peguei pra fazer É bem verdade que a aceleração dele Não é muito boa É uma aceleração ruim Mas como a cartinha de sombra resolve O pique dele vai ficar com praticamente 99 E aí depois Vai aumentar um pouco mais A parte da defesa dele Que ainda falta um pouquinho A combatividade dele não é muito alta Mas assim mano Tem boas traits Ele vai ficar com 7 traits no total Então uma cartinha aí Não tinha muito quem evoluir Eu acabei escolhendo ele Uma vez que eu já tinha evoluído Uma lácia na esquerda Então alguns jogadorzinhos do Manchester Pra ter de Digamos que coleção Não vai ser titular no meu time O titular ali é o Walker Por enquanto Beleza? Então vamos pro nosso pack open Sem muita enrolação Vamos lá ver o que a EA Manda pra nós hoje Vamos ver a EA O que tu tem pra nós aí Deixa eu ver se eu tenho a prévia Se tiver a prévia A gente começa com a prévia Tem a prévia Vamos ver Vamos ver Faz tempo que a prévia Não dá bom na minha conta principal Na reserva deu um top esses dias Vamos pular Eu acho que é o branch 8,4 8,3 É o Royce Opa cartinha de sombra Quanto é que tá valendo Uma cartinha de sombra? Vamos ver 4 mil e pouco 4 mil 5 mil e pouco Com o Royce 6 Talvez até se pague esse pack Eu só vou comprar Se eu tiver certeza mesmo Por enquanto Não vou comprar agora Mas acho que talvez se pague assim As cartinhas de ouro Tá um pouquinho mais caras também Enfim Vamos pros nossos packs Aqui um atrás do outro Primeiro X da massa No ouro premium Vamos ver o que que ele manda Suíça Não Pode pular isso aqui Que eu nem sei quem é esse jogador Deixa nos comentários aí Se você tirou alguma cartinha Do evento novo Lenorman 82 Tá bom Vou ficar na torcida Pra você tirar um jogador Pro aí da live Vamos ver Eu vou abrir esses packs Negociar Porque se sair alguma coisa Eu posso botar lá No mercado de transferência Não vai emperrar O nosso pack open Pô mano É o Lukaku Eu pulei Mas é o Lukaku Pulei Belga Atacante 84 Já foi 86 Já foi melhor Essa cartinha do Lukaku Enfim Vamos pro próximo pack Tão precisando de forragem Tão precisando de forragem Manda forragem pra nós Aqui é só um jogador raro Mas não vai dar bom não É da Turquia Eu já vou até pular Volante ainda Vamos ver Beleza Nenhum jogador muito top Vamos pro próximo O eletro raro Eu vou deixar pro final Pô Cara Esse packzinho Muito furado Pula isso aqui O cara ainda O raro ainda é prata Ainda deve ser um ourinho Pelo menos Da Liga da Arábia Pô menizinha Caprichei Ainda tem Ainda tem essas melhorias Aqui que pode dar bom Vamos no variado prime Esse aqui já podia Já podia melhorar a situação Vamos ver É o black Hum É o black Manos É o mockout Olha aí Rapaz Que maravilha E é negociável ainda Deu muito bom Grande O black Bom demais Olha aí GG Pacote dos grandes confrontos Galera Esse aqui foi dos grandes confrontos Que eu fiz O que mais Enzinha Eletro raro Vamos ver Se aqui dá bom também Vamos ver Poxa vida Nem sei quem que é A jogadora Acho que é Oito e cinco Ela é Acho que ela é Oito e cinco De overall Oito e quatro Oito e quatro Oito e quatro De over Tá bom Acho que o troçado Tá meio valorizado Será que não? Vamos dar uma olhadinha Dois e meio É Tá valorizado Enfim Vou deixar ele aqui Depois eu vejo Se eu vendo Vamos pro próximo pack Vamos aí Caprichei Ainda dá pra vir mais um bom Agora nós vamos Para as melhorias Tudo inegociável Duplo setenta e oito Vamos ver O que tá faltando É carta informe Carta informe Não vem Vamos pular isso aqui Que não tem jeito de ser bom Carta informe Não tá saindo A gente tá precisando De carta informe Bem fraquinho Primeiro pack Mais um duplo setenta e oito Vamos ver Italiano MC Olha o Barella Por favor Aí garoto Até que enfim Tiramos o Barella Tá bom Toda vez que eu vi Era aquele mais baratinho Não vinha nunca o Barella Veio o Barella Mais uma Opa Veio uma forragemzinha boa Manos Olha aí Podemos deixar o nosso Barella Pra vender Até que enfim Veio o informe Que pack bem bom É isso aí Tem que mandar Os informes Porque tá no mercado Não tem como comprar Tá muito caro Eu queria acabar o De medo do Lautaro Martins Agora com essa informe A gente acaba Aqui sim foi um F total Vamos pular Vamos pular isso aqui Que não tem como ter dado bom Próximo pack Vamos ver Vamos eizinha Caprichei Duplo 80 a mais Vamos ver Ponta esquerda É o Sancho? Nossa senhora É o Rashford Minha Nossa senhora Eizinha Pô Isso aqui Eu acho que até titular No meu elenco pega Rapaz do céu É muita sorte Vamos ver quanto é que ele tá valendo No mercado Já não vale tudo aquilo que valia uma época Mas 70 mil Mas tá ótimo Mais um que eu não tinha Pra nossa coleção Depois eu vou ver se eu encaixo ele de titular Vamos ver se vai dar Por causa da química Mas GG é demais 580 a mais 580 a mais Vamos ver Tá ficando bom esse pack open Começou meio fraco Mas deu uma melhoradinha Aqui lascou Aqui o melhor é um 8-2 É o Nezir O 580 a mais Deu F total É realmente foi muito fraco Traoré Provedel E os outros São muito fraquinhos Uma meizinha caprichei Vai encerrar nosso pack open Duplo 81 a mais Vamos ver Bom já tá bom né Já tirei bons jogadores no vídeo de hoje Acho que tá ótimo Goleirinho Flash Bilbao E quem que foi Mais Simon Galera O vídeo vai ficando por aqui Obrigadão pelo apoio de sempre Tamo junto Um abração do TNF Se tirou algum cara bom Deixa nos comentários dos vídeos aí Fico sempre na torcida Pra vocês tirarem uns jogadores tops Um abração do TNF E até o próximo videozinho Fui manos